Só pra vocês verem que eu já liguei pra ele, tipo, várias vezes O gatinho não me atende, vou tentar ligar de novo Essa é, literalmente, uma das piores sensações da minha vida De, tipo, ligar e a pessoa não atender É a pior coisa que tem Me chama, me chama Ligação recusada E vamos te felicitar Tá em outra ligação Ligação encerrada Eu vou até parar de gravar isso aqui, porque, enfim Aí, aí, complicou pra mim Ótimo, família Que de linda Ótimo, bem legal Bem legal Eu vou dormir de novo, eu acabei de acordar, mas eu vou nanar Porque não tem nada que eu possa fazer pra resolver isso aqui Enfim, família Tem que ir Enfim, me recompus Eu tô aqui em São Paulo, tô na casa da minha empresária E é o primeiro dia sem rouquinho Mas toda vez que eu falo o nome, ele começa a chorar Impressionante Mas, enfim, primeiro dia sem ele Com vontade de fazer nada Que legal Eu vou ficar aqui na cama O dia todo Fazendo nada com nada E é isso Eu não tô nem com vontade de levantar da cama Mas eu acho que, enfim A vida não pode parar Não é mesmo? Mas... Acordem Ótimo Vou tentar ligar pra ele Não sei se ele já chegou lá São, o que, 12 horas de voo pra Miami Então, não sei nem se ele já chegou lá E é Matemática, eu não tô achando muito bem Ele nunca funcionou Mas é isso A campanha é meio lindo dia A vida tá tão linda hoje E aí? Vou lavar meu rostinho Pra, enfim O sabonete acabou A vida é tão linda Que o sabonete até acaba Bota água Faz uma graça Beijo O sabonete novo Será que que eu tô fazendo skincare? Qual a vontade de fazer skincare? E a minha cara fica toda louca Bom dia Ótimo Com vontade Mas a campanha é inchada aqui Eu sou a luz Ótimo Eu adoro quando eu choro Isso aqui, meu, tudo fica, tipo Tá, tu não vai ver? Tipo assim Essa marquinha Vou dar pra eu colocar Isso que é o dia que eu faço Tá, pedi comida Você não viu o que eu pedi? Olha que legal Vou tentar apoiar Ah, tomara que caia também Ah, mas tem matelo Nós temos pis Pra eu afogar minha mágoa em chocolate E eu tenho toda a nossa lactose Então daqui eu vou direto pro banheiro Vai ser bem delícia Qual coisa saudável que eu comprei hoje? Calma Que isso me lembra ele Ai, meu olho já enchendo de água Para Não Não Jesus Saco Calma Tá tudo bem Já me recompus Mais ou menos Isso sou recomposta, tá? Mas tá tudo bem Brain goes Bem saudável Tô sendo nem paga pra isso Chine Que era a favorita dele também Abriu e sorriu Sorriu Então tô vendo várias pessoas mortas Igual no coração Que é a minha vontade de viver Ai, que horror É isso Vou aqui comendo Ver uns filmes Ele adoro Talvez eu durma de novo E é isso Amo vocês Me ama em favor Vim aqui pra fora pra tentar pegar um ar Tá bem frio, inclusive Eu tô tipo só com a blusa Então Mas já não botou meu telefone pra carregar ontem Que ótimo Então hoje eu tô botando aqui Sem baseir em nenhuma O dia, inclusive, tá me ajudando Me ajudando super o dia Olha que dia lindo Assim como a minha vontade de estar aqui Aquelas Ai, que horror A Fernanda para Tá muito down E eu já tentei ligar pra ele Mas cinco vezes ele não me atende Porque não sei se ele tá Se ele já pegou o chip do telefone dele Porque enfim Aqui no Brasil ele não tem E aí ele chegou lá E não sei se ele já pegou o chip dele de volta E aí ele não tá conseguindo me ligar Ou se ele não quer me ligar Ou se foi pros Estados Unidos Pra nunca mais você vir na vida E aí a gente vai te ajudar comigo Ótimo Bem legal E veio um gato Oi, gato Nem o gato quer ficar perto de mim Gato comendo a flor Falar com a planta Tá mais interessante Do que eu falar comigo Ele tá Tá acabando com a planta Ai, que legal Vocês estão vendo que A minha pálpebra Tá dobradinha aqui De tipo assim De choro De cara inchada De pessoa que tá bem Feliz Mas enfim Já tentei ligar Vou tentar ligar de novo E aí quando eu ligar pra ele Eu vou mostrar pra vocês Eu tentei E aí se eu conseguir Yeah Mas eu real Tô meio preocupada Porque tipo assim A gente ficou muito tempo A gente se conheceu Em outubro Outubro? É, dia 12 de outubro A gente se conheceu E desde o dia que a gente se conheceu A gente se conheceu dia 12 Dia 13 a gente saiu Dia 14 a gente saiu Desde o dia 12 de outubro A gente não parou de se ver Tipo assim Todos os dias Depois do dia 12 de outubro Que a gente se tipo Se conheceu A gente ficou junto E eu ia pra casa dele Ficava tipo uma semana na casa dele E aí depois Quando ele teve que sair Da casa que ele morava Ele foi pra minha casa Ele morou comigo Eu, ele, minha mãe Meu pai Então tipo assim A gente vivia uma vida Praticamente de casado Tipo assim A gente não tem aliança Mas a gente tem A nossa tatuagem Que é a nossa aliança É no dedo inclusive Da aliança de casamento Tipo assim A gente literalmente Viveu uma vida de casado Por três meses Mas Eu tô meio Tipo Abrindo muito o meu coração Com vocês agora Tipo sendo muito sincera Tipo A minha onda mais sincera Que existe na terra É essa aqui Com essa cara Com essa olheira ridícula Com esse cabelo Completamente zoado Olha isso aqui Estou preocupada Porque Eu não sei O que que vai acontecer Tipo assim Óbvio que a gente nunca Pensou em terminar A gente não quer terminar Mas Tipo Ele voltou Eu não sei quando ele vai voltar Eu não posso ir pros Estados Unidos E eu tenho minha vida aqui também E ele tem a dele Tipo É meio complicado É de fato Muito complicado O que que vocês fariam Eu não aguento mais chorar Gente Pra mim já deu chorar Olha eu já indo chorar de novo Mas Era tudo certo Depende Independente do que aconteça Eu amo muito ele Nunca amei ninguém assim Na vida Real acho que a gente vai casar Mas Quem é que eu vou falar alguma coisa Né E É isso gente Eu acho que eu vou dormir Pra parar de ficar assim Eu amo muito vocês Sabam disso Que vocês são Pessoas que me deixam mais forte Mas é isso Eu acho que eu vou dar uma dormida Tipo Esclarecer um pouco Ver um filme E é isso Enfim família Tá até de noite já A vida já se passou E eu aqui Esse vlog foi Bem aleatório Literalmente passei o dia todo Deitada na cama Comendo Essa aqui eu nem comi Inclusive Comendo Ixi A Fina já tá acabou Inclusive Acho que tem um filhacinho Da Fina Pela cama Até Falei Não E é isso gente Os próximos vídeos Vão tá aí Vou tá fazendo alguma coisa Mais legal Dá uma saída pros meus amigos Ver as pessoas que eu gosto Inclusive é só uma dica Pra se distrair Hoje eu tô no meu dia Tipo Ficar em casa E sentir Ver filme Sabe que ela vai Mais quietinha Amo vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E já se inscrevam aqui no canal Vai ter vídeo sempre Toda semana Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui no canal Vem o like E esse foi uma vizinha de hoje Amo vocês E esse foi uma vizinha de hoje E esse foi uma vizinha de hoje E esse foi uma vizinha de hoje